O que você conhece a Dede Santana? Dede Santana foi a pessoa que continua sendo e é a pessoa que fez parte da minha vida de grande importância. Uma pessoa que eu poderia dizer o meu grande amor, o meu grande amor. As pessoas às vezes achavam eu muito mais nova do que ele, mas eu não conseguia enxergar isso. Pessoa que me ensinou muito e ele fala, ele cansa de falar para mim que eu também ensinei. Foi uma troca muito grande. Eu guardo o Dede com muito carinho aqui no meu coração. Se as pessoas fizeram história na minha vida e fazem história na minha vida, não podem ter ciúme do Dede na minha vida. Eu não permito, sabe? Porque foi um ser humano que eu guardo com muito carinho, sabe? E a gente conversa, a gente fala até hoje. A gente troca elogios o tempo todo. Para ele, eu sou a Toyota e ele é o meu Thor. A gente fica assim o tempo todo até hoje com muito carinho, sabe? E eu só agradeço a Dede por tudo. E eu agradeço os Trapalhões também por tudo. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês para poder dividir isso, falar um pouquinho deles. E eu agradeço os Trapalhões.